A Race Clara é uma personagem de destruição, físico, 5 estrelas focada em contra-ataque e... Desculpa, eu não consigo. Eu tinha certeza que eu ia odiar a boneca. Eu tava pronto pra chamar ela de só um Power Creep preguiçoso da Clara, mas... Eu gostei da Yun Lee. Foi mal, chat. A mecânica dela envolve você dar a Suprema pra ativar os counters no momento certo e a sensação de jogar com ela é completamente diferente. É muito menos um bot de counter que ativa quando apanha e muito mais um botão de counter e de parry que você escolhe quando ativar. Mas eu explico direitinho. Bem-vindos ao Gashahel, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Primeiro direto pro que importa. A Yun Lee tem um counter. Quando ela apanha, ela bate de volta. Isso é um ataque extra e é em explosão, mas essa não é a fonte principal de dano dela. O verdadeiro jogo dela tá na Suprema. Ela tem um esquema meio argente aqui, porque a energia máxima dela chega até 240, mas ela só precisa de 120 pra mandar a Suprema. Se você carregar até o máximo, não muda nada, ela só vai gastar 120. Mas é aqui que a brincadeira começa. Ela entra no modo de apara quando você manda a Suprema, preparada pra mandar um parry e bater de volta. Só que ao entrar nesse modo, ela ganha 100% de dano crítico e provoca todos os inimigos. Se os inimigos baterem nela, ela puxa o espadão do Elzord e bate muito nos inimigos. Se nenhum inimigo bater nela, ela puxa uma espadinha e ainda bate até que bem legal neles. A graça aqui é que esse modo de apara dela só dura um turno. Assim, meio que na prática dura dois turnos. O turno que você usou, skill, não vai contar pro contador dela. Ele vai acabar no próximo. E essa é a diferença da personagem. Você tem que ver quando um inimigo vai bater e aí mandar a Suprema dela pra counterar o ataque e mandar uma Suprema muito mais forte. É só isso a boneca. Eu ainda vou falar dos buffs, das multiplicadores, das passivas, mas é isso. Você precisa mandar a Suprema logo antes de apanhar. Se você joga no Playstation, isso vai ser muito mais fácil. Ou se você joga no controle, já que tem aquele roubo de você segurar o botão na Suprema e parar o tempo. No PC e celular, você provavelmente vai errar uns timings no começo, mas depois que você pega o jeito é bem fácil. Ainda assim, eu não recomendo ela genericamente pra quem não conhece os inimigos do jogo. Você precisa prestar um mínimo de atenção no jogo pra saber quando o inimigo vai te bater e quando ele vai só se bufar ou preparar um ataque. Felizmente, quase todos os inimigos batem direto ou tem um padrão que é muito, muito óbvio. Mas os mais distraídos e principalmente quem joga no automático vão ter uma certa dificuldade. Dito isso, eles podem programar ela sim pra ser excelente no automático, já que o jogo sabe quando os inimigos vão bater ou não, mas... Vamos ver, né? Por hora eu não recomendo muito ela no automático. Mas, mesmo se você não souber os padrões dos inimigos, tá tudo bem, você não vai perder tanto dano assim. O dano extra da Suprema, counterando, ele é excelente. São 6 hits extras de 72% de dano. Não é tanta diferença quanto um argente tem do Supremo normal pro Supremo máximo, mas ainda é muita diferença de dano, na moral mesmo. Mas o que salva aqui é a primeira passiva dela. Após mandar o counter meia bomba, o próximo vai ser a explosão inteira. Então, mesmo se você errar todos os timings, você não vai perder completamente o dano da boneca. Você vai ter um golpe fraco e depois um golpe forte. Ainda falando das passivas, quando ela manda Suprema e entra no estado de apara, ela fica resistente ao controle negativo e recebe 20% a menos de dano, pra não tomar aquele stun malvado ou morrer no golpe que ela deveria conterar. E por último, depois de mandar um contra-ataque, o ataque dela aumenta em 30% por uma rodada, sempre bom buffzinho de ataque. E mano, a técnica dela é uma parada que eu tive que ler algumas vezes e testar algumas vezes, porque não é possível. Ela marca os inimigos e ao entrar em combate com eles, batendo ou apanhando, ela chega mandando o contra-ataque mais forte da Suprema em um inimigo aleatório. E esse golpe bate mais do que o contra-ataque dela da Suprema bateria normal, com um buff de 80% de dano. Assim, me parece de muito longe a técnica mais forte do jogo pra iniciar o combate. Mas me digam se eu tô esquecendo de alguma, porque aqui eu tô me referindo a dano mesmo e não utilidade. Ela chega batendo muito forte. E por último, a sua perícia restaura a vida dela de acordo com o ataque, além de bater em explosão. E quando ela usa o counter e não tem algum alvo, tipo isso de entrar na batalha, ou quando você manda o counter e nenhum inimigo te bate, o counter vai bater o inimigo aleatório. E sobre a build dela e já puxando a ficha, ataque e crítico neles. Uns 3.000, de preferência mais de 3.500 de ataque. Taxa e crítico não vamos manter aquele 1 barra 2 clássico, porque assim como nossa querida Jade, ela tem um buff gigante dando crítico. Então a prioridade é chance crítica. Vão com tudo, tentem chegar pelo menos em um 80%. Assim, no mínimo do mínimo, 60. Mas um 70 ali já dá pra dar um gosto. Dano crítico é o máximo que vocês conseguirem. Eu diria pra tentar, assim, mínimo do mínimo, 100. E se possível, um 150. Depois disso, quanto mais, melhor. Velocidade ela não precisa. Eu mandei tudo em ataque pra ela conseguir bater mais. Vocês estão vendo a build torta que ela tá usando, e mesmo com isso daqui ela bateu muito bem. Como o dano dela tá na suprema, e quando ela apanha dos inimigos e não na ação dela, eu não vi necessidade de pegar velocidade. Recarga, eu... Sinceramente eu cogitei, mas ela ganha 15 de energia toda vez que é atacada, então eu real não senti necessidade. Talvez seja interessante, mas o aumento de dano, o aumento de ataque, me parece ser bem mais chamativo. Nisso, as recomendações ficam como chance crítica, ataque, dano físico e mais ataque. Subs focados em crítico e ataque, velocidade é aceitável também, mas não precisa priorizar. Vida também é legal. E sobre conjuntos, o conjunto que saiu em Penacone, que parecia bait pra todos os personagens de ataque extra, finalmente fez sentido. Ele aumenta o ataque do usuário, a chance crítica, e depois de dar um extra, aumenta o dano da suprema. Lembrando que o counter da suprema da Yun Lee conta como dano da suprema. Então é, perfeito pra ela. Dá pra usar o de ataque extra, mas ele só vai acumular os buffs todos no counter perfeito. Que é o que você quer fazer sempre, né? Mas o conjunto novo só é melhor pra ela mesmo. Sobre planares, duas recomendações. Duran e Salsoto. Como sempre, Duran vai ter os melhores multiplicadores no total, vai demorar um pouco pra acumular, mas o buff final vai ser maior. Mas, o Salsoto dá 8% de chance crítica, o que ajuda muito a buildar ela, além de dar bônus de dano pra suprema e pra ataque extra. Eu, particularmente, acho o Salsoto mais confortável na hora de buildar, mas eu diria pra você aí com quem tiver os melhores subs. Agora, cones. O assinatura é o melhor. Uau. Ele dá dano crítico e aumenta muito a chance de ser atacado. Além disso, ao mandar a suprema, ganha um buff que dura 2 turnos e acumula 2 vezes. Esse buff aumenta o dano causado pelos golpes extras em 36% por acúmulo, então é... É muito forte. Nas opções free-to-play, nós temos o clássico cone da Herta, de novo muito ataque. E como ela sempre bate em Blast, com certeza vai quebrar alguém que tiver fraqueza físico. O cone da Clara também é uma ótima opção, viu? Acho que é importante falar dele, já que muita gente já deve ter tomado Spook dele. E ele é bem próximo do cone da Herta, inclusive. Outros cones limitados bons pra ela são do Dan Ren Yul e do Blade. Se você tiver algum desses dois, você pode botar eles acima das opções free-to-play que eu botei aqui e abaixo do cone assinatura, obviamente. Ela vai sentir falta de puxar o agro dos inimigos, mas é nisso que vem as sinergias. E eu quero falar da Lynx, que é a melhor healer pra ela. Eu não sei se todos sabem disso, mas a perícia da Lynx cura um aliado, aumenta a vida máxima do personagem e se esse aliado for destruição ou preservação, ela aumenta muito a chance desse aliado ser atacado. Tipo, muito mesmo. Isso daqui dura dois turnos. Vai facilitar demais jogar com o Yunli, principalmente se você não tem o cone assinatura. E é claro, Robin. Nossa suporte de ataque extra, que dá dano crítico, ataque, buff de dano. Ela só dá todos os buffs do mundo e se o personagem tem ataque extra, mais ainda. Eu gosto também de mencionar a lendária Ting Yun, que faz um tempo já que a gente não fala dela. Ela ajuda muito a encher energia, ela também dá muitos buffs pra um aliado só. Então, nessas combis que você só vai com um personagem, e principalmente pra um personagem que você não se importa com velocidade, e sim com encher a suprema, a Ting Yun é maravilhosa com ela. E caso você seja rico demais pra usar um suporte com as estrelas, ou só não gosta de dar links, você pode usar a Ho-Huo, já que ela dá energia de acordo com o máximo de energia da personagem. A Yunli vai se dar muito bem com aquele limite absurdo de 240 de energia. Além de, né, a Ho-Huo também dá mais buffs. Mas, eu recomendaria a Ho-Huo mais se você já tem o cone assinatura. Ter alguma coisa que puxa o agro pra Yunli faz bastante diferença. Você também pode usar suportes mais genéricos, tipo a Pela, por conta da redução de defesa, e também pode deixar um like nesse vídeo e recomendar pros amigos. Quer dizer, se inscrever, calma, é... Topaz. Você também pode usar o time de ataque extra com a Topaz e o Venturini, mas vocês sabem como a Topaz funciona. Precisa de E1-S1 pra ter todos os buffs. Dá pra usar a Jade também, o spam de counter da Yunli vai acelerar a Jade demais. Ho-Huo tem vários times possíveis pra fazer ao redor de ataques extras. E também dá pra aproveitar que ela tá descalça e mandar a Spar Conjunta pra fazer ela correr. pra adiantar a ação e dar ainda mais dano crítico pra ela. Agora vamos pra parte das baleias. E1 aumenta o dano dos contra-ataques da Suprema em 20%, o que já é bom, mas ele também aumenta o número de hits da Suprema em 3, o que é bem, bem bom. No geral, a E1 dá um bom buff de dano. E2, mesma coisa, é mais dano. Faz o dano do counter ignorar 20% da defesa, o que combina mais ainda se você jogá-la com a Pela, ou com qualquer outra coisa que reduz a defesa, e vai fazer algumas pessoas começarem a equipar ela com aquela praga do Sede Quantum, que vocês não conseguem ver um DPS sem equipar esse negócio, né? Voltando. E3, tanto faz, tem nível na Suprema, que é bom pelo menos. E4, faz ela ganhar resistência de efeito depois do counter. Meh. E5, nível na perícia e do talento. Eh. E6, no modo de aparo, se o inimigo usar uma habilidade, te batendo ou não, ela vai trigar o counter mais forte. Além disso, a Suprema passa a ter 15% mais chance crítica e 20% de penetração de resistência físico. O alto fica bom, e ela ganha ainda mais dano. Olha, tudo que ela tem nas Eidolons é mais dano, tirando o E4, mas a gente não fala sobre ele. E1 e E2, se você quiser bater mais, mas assim, só o E0 já vai ter dano suficiente. E apesar de ser muito dano que ela pega nessas Eidolons mais baixas, eu acho mais interessante o E0-S1 pelo buff de atrair ataques do Kony. Isso daqui faz muita diferença, além do Kony também dá muito dano, né? Minha recomendação pesa bem mais pro Kony do que pro E1. Indo pras conclusões, cara, eu achei ela bem forte e bem divertida. Eu achei mais legal jogar com ela do que com a Clara. Sinceramente, eu não parei pra analisar inimigos e cenários pra saber se a Yun-Li vai ter algum nicho além de tudo que a Clara já faz e também pra ver se a Clara tem algum cenário em que ela vai ser melhor do que a Yun-Li. A minha crítica inicial sobre a boneca e o fato de eu ter achado ela mais sem graça era ela ser literalmente a Clara. Mesmo caminho, mesmo elemento, mesmo tipo de modelo, mesma mecânica, mesmo os pés descalços. Só que, jogando com ela, a sensação é bem diferente. O que é um ponto positivo pra Yun-Li, mas eu ainda me preocupo muito sobre a Clara. Se for pra fazer uma versão 2.0 melhorada de um personagem, pô, pelo menos muda alguma coisa, sabe? Pelo menos o elemento, mano. Agora, tirando as preocupações sobre Power Creep e comparações e falando só da Yun-Li, eu gostei dela. Mais do que eu achei que gostaria. A tabelinha bonita dela tá no Discord e no Twitter e se esse vídeo atrasou, perdoa, porque eu acabei de tirar o dente do siso e muito provavelmente eu tô editando esse vídeo aqui em vez de descansar. Quer dizer, agora na gravação eu ainda não tirei. Eu vou tirar amanhã, mas vocês entenderam. Valeu por ter assistido até aqui e eu espero que o vídeo tenha ajudado. Isso é o Gachael e como sempre, bons rolls e bom farm. Triste porque eu achei o nome Reciclara um nome tão bom. e aí e aí e aí